Para, pare! Tudo, o golpe do falso boleto. Esse golpe está de volta. 25 pessoas foram presas, suspeitos de fraude eletrônica. Veja com Larissa Dourado. As equipes da Polícia Civil saíram ainda de madrugada para cumprir os 72 mandados judiciais contra a Associação Criminosa, especializada em aplicar o golpe do falso boleto. Os alvos da operação estavam nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Cidade de Goiás, Nova Veneza, Iporá, Abadia de Goiás e Goianira. A investigação apurou que o grupo criminoso deu um prejuízo de mais de meio milhão de reais para as vítimas. O golpe funcionava da seguinte forma. O cliente fazia uma negociação e precisava pagar por ela, por meio de um boleto. O fraudador entrava em contato com a vítima por e-mail e com informações bem parecidas com as do boleto original. Só que com um detalhe, oferecia um desconto atraente, desde que o pagamento fosse antecipado. Eles então mudavam a data de vencimento, o código de barras e a sequência numérica. O valor pago pelas vítimas se transformava assim em saldos positivos, em cartões de crédito, dos golpistas que eram usados em maquininhas de outros fraudadores membros da Associação Criminosa, como se estivesse fazendo compras reais. A Operação Código Falho foi coordenada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos com apoio da Polícia Civil de Sergipe e com informações compartilhadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os presos podem responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Como você viu aí, esse golpe do falso boleto aconteceu em Goiânia, mas anda acontecendo por todo o Brasil afora, tem que ficar muito, muito esperto.